Bem-estar combina com muitas coisas. Com certeza uma noite bem dormida, não há nada melhor para você ter um dia muito bom, bem produtivo. E é isso que a Castor traz para você, uma empresa que é uma das maiores fabricantes de colchões do nosso país. Com mais de 55 anos de história e sempre ofertando boas oportunidades para você, cliente shop tour. Como é essa oferta, né, Katia? Exatamente. Esse aqui é um colchão de mola, pilo com visco elástico, tecido em fibras de bambu. Ecologicamente correto. Ecologicamente correto. Arrebenta no preço. Esse aqui ele está saindo para R$ 1.390 em 10 vezes no cartão sem juros. E isso não é tudo. Agora a loja está com 50% em muitas peças. Estofados, poltronas, conjunto box, tudo a pronta entrega. Nossa, você tem que vir aqui conferir as poltronas com 50% de desconto, tá show. A Castor tem cinco endereços, hoje nós estamos aqui na Batel. Na Alameda Carlos de Carvalho, número 1414. O telefone? 3444212. Você tem que vir, dar uma olhada nos colchões, olha, uma empresa com 55 anos de mercado. Venha, correndo.